Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, minha pova, e aí, tudo bem com vocês por aí? Ah, porque comigo, com o Marquinhos, com o cara preto assim, tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. É, Oncotô, Oncotô aqui na autoestrada A10, na cidade de Túris, nós já vamos sair aqui da A10 aqui já, na saída 24, sentido a Chinon, a cidade de Chinon, depois Lundum, Lundum, Ponte Es, Ponte Es a gente pega na sua maldez, positivo operante, Temperatura local, 30 graletas, é, tá calor pra cauca, altitude, 82 metros, positivo, 82 metros, vamos passar aqui na portagem, 82 metros aqui, altitude, terra baixa, Vamos que vamos por aqui, pela, vamos deixar aqui já já a cidade de Túris no retrovisor, na primeira vamos pegar aqui a tal da D37, né, que contorna, que contorna aqui a cidade de Túris, Saímos aqui na saída 24, da autoestrada A10, da Autoroute, E, vou virar vocês pra frente agora, positivo operante? É. Olha aí, vamos pegar aqui a D37, o céu tá até estalando de tão azul, tá algumas nuvenzinhas ralas ali, o sol tá rachando a Amora, vamos entrar aqui agora na D37, E vamos... E vamos à procura aí do tal do Chinon. Vocês vão querer ver o Chinon? Passar no Chinon? Não chega a passar dentro da cidade, não. Passa por fora também, mas é pronto. Vamos aí diversificando aí a posição da câmera, né, Ora cá atrás, ora aqui no para-brisa, Pra ninguém chiar aí com o marcão positivo operante, Quando dá, coloco aqui no retrovisor também, Pra filmar aqui alguma manobra, E vamos aí atendendo aí a população, beleza? Nós aqui na D37, O tapetão preto todo novinho, Hã? Fizeram reforma aqui tem pouco tempo, Você nem sente, Você nem sente, Só ouve o barulho do pneu só, Espetáculo. O ar-condicionado aqui tá cortando a alta, Daqui a pouquinho nós vamos pegar a D751, A distrital ou departamental, Aqui já é uma departamental, né, Olha aí o monotrilho, Como é que chama aquilo ali? Monotrilho, como é que é? Esqueci o nome desse metrozinho aí, Acho que é monotrilho, Já vamos já sair aqui, ó, Vamos pegar ali, ó, Salmo, 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 Depois de andar, 300 metros de saída, Para a direita, Pé, Depois de andar, 30 metros de saída, Para a direita, Salmo, É aqui, Matilde, Você quer que eu entre? É, né? É porra aqui, né, Matilde? Deriva 7,3 quilômetros Então nós entraremos por aqui, Já entramos, E olha o sol na muleira, Como é que tá, ó, O sol na muleira, Como é que está? Bom da GoPro, Que ela compensa muito, né, Compensa bastante mesmo, E olha o sol na muleira, Nós já estamos aí com 5 horas e 30 e 28 minutos de condução, Hoje eu tive a operante, Saímos lá de Dieppe, Dormi ali, Depois que eu saí do barco hoje de madrugada, Era por volta das 3 e 20, 3 e meia da manhã, Nós saímos do barco, né, Da Inglaterra pra cá, Atravessamos no barco da, Da, Das 11 da noite, Até que dormi um bocadinho bom dentro do barco, Fiquei até admirado, Aí, Aí deu mais, Andei ali mais uns 15, 20 minutos, Achei um lugar pra dormir ali, Parei, E fui dormir, Dormi até 8 horas da manhã, 8 não, Não, é 8, Dormi até as 8, Só na tranquilidade, Agora são 3 horas e 34 da tarde, Horário português, né, Aqui na França é uma hora a mais, A Turis ficou aqui no retrovisor, Cidade Turis, Daqui a pouco nós voltaremos aí, Diretamente do Chinon, Ok? Vamos aqui passar, Antes do Chinon, Vamos passar aqui, Numa vila aqui, Que eu não sei o nome, Falar a verdade, Deixa eu ver aqui, Lagrande Log, É, Acho que é Lagrande Log o nome, Penso eu, né, Aí o mercado, Lideles, Estão Lideles aí, Tem um Carrefour ali, Antes, Antes, Parava com o caminhão ali, Dentro ali, Agora eles cercaram, Para o caminhão não entrar, Precisava de fazer alguma comprinha, A gente parava aqui, Aqui à esquerda, Aqui, Agora eles, Dificultaram o acesso, Ali para o caminhão, Já não tem jeito, Olha aí a rotunda, Cheia de pé de uva, Bacana demais, E está cheia de uva, Cheia de carro de uva, Pegue a terceira saída, Espetáculo, 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 32,5, Mas fala, Mas fala, Fala, Tem nada de manter a direita, Bacana, É sempre em frente, É sempre em frente, Tem nada de manter a direita, 32,5, A média do cara preta, 770 litros e meio, E 2.372,7 quilômetros, Qual manter a direita, Matilde? É, vamos embora para frente, Filha, Oh, meu Deus do céu, A 80 metros, Mantenha a direita, Olha, Esses caras tem juízo, Não, gente, É sempre em frente, Matilde, Ainda bem que ele acelerou, Ainda bem que o, O 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 que o, Vamos seguir em frente, Matilde, Tem nada de dobrar a esquerda, A, A 1 quilômetro, É sempre em frente, Oh, Meu Deus do céu, É, Martão, Tem jeito não, Tem jeito não, É só Matilde, Eu vou te falar com você, Eu acho que é o sol, Que tá aqui na muleira, Nela, O sol tá muito quente, O sol tá muito quente, Hoje, E ela tá meia, Meia, A ser alguém das ideias, Oh, Oh, Não, Matilde, É pra seguir em frente, Matilde, Pelo amor de Deus, Segue em frente, Oh, A 30 metros, Dobre a esquerda, Matilde, É, Segue em frente, Matilde, Isso, Matilde, Segue em frente, Segue em frente, Que você vai bem, Hein, É, Marquinhos, Tem que levar ela pra escolinha, Marquinhos, Mas não trata mal ela, Não que ela é, Ela é nossa companheira aí, Não, Marcão, Ela é nossa companheira, Mas, É que ela precisa de voltar pra escolinha, Precisa, Ah, Precisa, Olha aí, Marcão, Ó, Olha o pêssego aqui à direita, Como é que tá, Até rachando, Olha, Bonito demais, Né, Olha aí, Apesar que eu não sou chegado em pêssego, Mas que é bonito ver ali, É, A fruta no pé ali, Aqui à noite, Esse pedaço, Aqui à noite, Menino que tem de viado, Viado de, Eu falo é de quatro patas, E de javali, Ó, Marcão, Como assim viado de quatro patas? Vai, Viado de duas patas, Viado de quatro patas, Eu tô falando de viado de quatro patas, Tô falando de viado de quatro patas, Ah, Saquei, 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 Marcão, Saquei, Continua lá, Continua lá, Ai, Viado de quatro patas, E javali, Aqui à noite, É bom você andar até mais pro meio da estrada, Aqui não tem movimento, Então, Aqui você só vê o zoinho deles brilhando aí com o farol, De noite, Tem um colega nosso aí da empresa, Aí que isso foi na, Isso não foi por aqui não, Foi em outra estrada, Mas tipo essa aqui, Mas é rota também por aqui, Mas foi mais pra frente lá, Sepou num javali, Sepou num javali, Rebentou com a frente aqui do, Do, Da Ivec, Rebentou com o radiador, Com o sensor que tem ali embaixo ali, O radar, Ih, Só saiu que o caminhão já não andou, Deve ter que trocar o radiador do caminhão, Tem que ficar coelho, 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 O Chinon tá aqui nessa virada, Dessa descida aqui agora, O tal do Chinon velho, Tá no meio daquelas árvores, Lá no fundo lá, Só que não dá, Não passa na cidade, Dentro da cidade, Chinon, Olha aí a placa, Atravesse a rotatória, Pegando a segunda saída, Já fiz 45 horas aqui, Nesse parquezinho aí, Terra batida aí, A segunda saída, A única vez, Que eu fiz 45 horas, Nem 24, Depois eu fiz mais, Depois comecei a saber, A jogar com os meus horários, Prepare-se para entrar em uma rotatória a 850 metros, Enquanto você não conhece a rota, Você não sabe ainda, Como é que manusear os horários, Bem, Você fica meio perdido, Mas ali até que fiquei bem, Ali, Pronto, Tive que tomar banho de gato, Mas aí, Por falar em horários, Por falar em horários, O nosso amigo, Sander, Honorato, Ele está me perguntando, Ele está me perguntando, Que eu falei, Sobre a jornada, E de fazer as 45 horas, Entre na rotatória, E pegue a segunda saída, Presta atenção no trânsito aqui, Olha lá, Aí me perguntando, Depois que eu fico, Passo a jornada, Quantos dias que eu fico em casa? Quantos dias que eu fico em casa? Eu fico geralmente, Nossa, Não mais fala essa mulher, Pior que é pobre na chuva, Porque geralmente, É assim que acontece, Eu fico 3 dias em casa, Os 3 dias, Eu tenho que ficar acima de 66 horas, Por quê? Porque na verdade, As 24 horas, Na verdade, Você tem que fazer sempre, 45 horas de descanso, Você faz 24 horas, Na primeira semana, Porque ele, É, A lei permite, Você fazer 24 horas, Mas na verdade, São 45, Também você tem que fazer, O que acontece, Depois você tem que fazer, A compensação, Dessas 21 horas, Que ficaram faltando ali, Do descanso, Nas 24 horas, Que você fez, Porque 24 mais 21, Vai dar 45, Né? Vai dar 45, Aí quando a gente faz, A descanso em casa, A gente fica, Pelo menos, Pelo menos, É, 66 horas, Que é as 45, Mais as 21, Né? De compensação, Então geralmente, Fica 3 dias, 3 dias em casa, Positivo operante, Respondido, Meu jovem, Ah, Então tá bom, Qualquer coisa, Coloca aí, Que nós explicamos, De novo, T751, Nós estamos, Aí também, O nosso amigo, Tá bom, Tá bom, Nosso amigo aí, Mauro Dias, Tá perguntando aí também, Se, É, Nós podemos levar, Alguma carona aqui, Nas viagens internacionais, Positivo, Poder pode aí, Poder pode, Mas tem que, Fazer, Tem que fazer lá, O seguro, Né? Tem que fazer o seguro, Aí pode levar, No caso, Pra atravessar, Pra Inglaterra, Tem que estar legalizado, Aqui dentro da Europa, Olha o cara andando aí, A pé, Na rodovia, No caso, Aqui dentro da Europa, Você tem que estar ali, Dentro dos 3 meses, Aí, Legais, Que você tem direito, Né? Fora isso, Poder até pode, Mas se a polícia parar, E pegar, Já vai te dar algum problema, Mas, Pra Inglaterra, Tem que estar legalizado, Queira, Você tá dentro dos 3 meses, Ou não, Mas poder levar pode, Poder levar pode, Não há crise, Não há crise, Não há crise, Ou não, Vamos lá. Vamos lá. É a rotatória dos bombeiros. É a corporação dos bombeiros ali à esquerda. É a corporação dos bombeiros. Pegue a segunda saída. Glowdum, 23 quilômetros. Prepare-se para atravessar a rotatória a 2,5 quilômetros. Agora vamos contar aqui quantas pontes tem aqui em 2,5 quilômetros. Até na próxima rotunda, hein? Ó, essa aqui já é a primeira. Tem um riozão bonitinho passando aqui, ó. Epa! Você não vê ninguém nadando aqui, né? Para não rir nem nada, né? Um rio desse no Brasil aqui com água limpa dessa aqui, rapaz! Ai, Jesus! Estava lotado de dissado, 30 graus. Segunda ponte. Eu acho que são 3. Terceira ponte. Não, são 3 não. São mais. Terceira ponte. Quarta ponte. Olha aí, ó. Quarta ponte. Quinta ponte. São 6 pontes. Oi! Quinta, sexta ponte aí. Já vai chegar na rotatória ali, ó. São 6 pontes. 2,5 quilômetros. E só uma que tem ali uma estradazinha passando. O resto é tudo é água passando por baixo. 6 pontes. Atravesse a rotatória. Pegando a segunda saída. Talvez isso aqui estava interditado. Nós passamos por aqui, ó. Essa placa em salgura aí, ó. Aqui é a direita. Rapaz, passa dentro de uma cidadezinha. Mas pensa num trem apertado. Que os pneus ficam todos polidos no meio-fio. No lanceio. O portal a gente chama de lanceio, né? Tudo. Fica tudo marcado. Não tem como. Não tem como. Mas esse povo é doido. Eles estavam reformando aqui o assalto. O alcatrão. O que ele estava ficando é doido. Dirija 17 quilômetros. Positivo e operante, meu povo. Minha povo. Então, vamos ficando por aqui. São com imagens aqui da D759. D759 que eu me disperso de vocês. Aquele like. Com o dedão pra cima. Pra fortalecer nossa amizade cada vez mais. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Olha. Compartilha aí o vídeo. Se inscrevam no canal. Positivo. O canal está crescendo aí. Graças a Deus. Com a ajuda de todos vocês. Um abraço forte pra todo mundo que está entrando aí no canal agora aí. Positivo e operante. Então, minha gente. Vamos. Vamos que vamos aí. Tamo junto. E ó. Fiquem todos com Deus. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto